Oh benéficos espíritos da fortuna, espíritos bons e caritativos que nos amparam, espíritos que encheis de sorte nossos lares e nos prestais ajuda para que todos nossos bens aumentem. Abro as portas da minha casa e te invoco com carinho e confiança para que com sua presença me dê a bênção. Encha-me de sorte e felicidade, de progresso e sucesso em tudo o que me propuser. Que meus investimentos funcionem perfeitamente e que a boa sorte seja minha aliada. Faça que minhas apostas sejam acertadas, que meus números saiam premiados, que receba consideráveis prêmios nos jogos de azar e assim consiga todo o dinheiro que me faz falta para sair de tantos apertos e necessidades. Que eu consiga pagar minhas dívidas com facilidade, pois os pagamentos urgem e minha economia chegou a ir para o fundo. Faça que possa ter saneada minhas finanças e dos meus seres queridos seja desafogada e tranquila para que assim possa dormir em paz e o meu dia me resulte mais cômodo e esses urgentes momentos de ruínas e desespero fiquem para sempre na lembrança. Espíritos da fortuna, espíritos da boa sorte, afastai toda má vibração, tudo o que for negativo, toda má sombra, infortunios e desaventuras. Espírito de Deus, enviai para fora todo mal e todo inimigo para que me livre de todo impedimento e desgraça e que possa vir para mim tudo de bom e positivo e fique do meu lado a boa sorte e a aventura. guiai-me para que saiba apostar bem e ganhe um prêmio gratificante que seja suficiente para tudo o que eu preciso. Concedei-me a sensatez e sabedoria para não mal gastar e que saiba administrar bem tudo que eu receba. Trazei às portas dessa casa a saúde e a sorte e enchei-me de boa fortuna e abundância para que possa realizar meus projetos e tudo aquilo que eu sonho e tudo aquilo que eu tenho em mente e que sejam cumpridos os meus desejos. Sei que o dinheiro não é o principal, mas as necessidades são extremas. Que entre no meu lar um dinheiro extra, esse que tanto preciso e me é urgente conseguir para aliviar essa dura situação de carências e poder enfrentar tudo o que devo. Tenho confiança em vocês, afáveis espíritos da fortuna. Encham-me de abundância e prosperidade e recebam nosso agradecimento através das velas que acenderei para iluminar os caminhos, que assim seja. Ó benéficos espíritos da fortuna, espíritos bons e caritativos que nos amparam, espíritos que encheis de sorte nossos lares e nos prestais ajuda para que todos nossos bens aumentem. abro as portas da minha casa e te invoco com carinho e confiança para que com sua presença me dê a bênção. Encha-me de sorte e felicidade, de progresso e sucesso em tudo o que me propuser. Faça que meus investimentos funcionem perfeitamente e que a boa sorte seja minha aliada. Faça que minhas apostas sejam acertadas, que meus números saiam premiados, que receba consideráveis mais prêmios nos jogos de azar e assim consiga todo o dinheiro que me faz falta para sair de tantos apertos e necessidades. que eu consiga pagar minhas dívidas com facilidade, pois os pagamentos urgem e minha economia chegou a ir para o fundo. Faça que possa ter saneado minhas finanças e dos meus seres queridos seja desafogada e tranquila para que assim possa dormir em paz e o meu dia me resulte mais cômodo e esses urgentes momentos de ruínas e desespero fiquem para sempre na lembrança. Espíritos da fortuna, espíritos da boa sorte, afastai toda má vibração, tudo o que for negativo, toda má sombra, infortunios e desaventuras. Deus, enviai para fora todo o mal e todo o inimigo, para que me livre de todo o impedimento e desgraça e que possa vir para mim tudo de bom e positivo e fique do meu lado a boa sorte e a aventura. guiai-me para que saiba apostar bem e ganhe um prêmio gratificante que seja suficiente para tudo o que eu preciso. Concedei-me a sensatez e sabedoria para não mal gastar e que saiba administrar bem tudo o que eu receba. Enchei-me de boa fortuna e abundância para que possa realizar meus projetos e tudo aquilo que eu sonho e tudo aquilo que eu tenho em mente e que sejam cumpridos os meus desejos. Deus, sei que o dinheiro não é o principal, mas as necessidades são extremas. Que entre no meu lar um dinheiro extra, esse que tanto preciso, e me é urgente conseguir para aliviar essa dura situação de carências e poder enfrentar tudo o que devo. Tenho confiança em vocês, afáveis espíritos da fortuna. Encham-me de abundância e prosperidade e recebam nosso agradecimento através das velas que acenderei para iluminar os caminhos. Que assim seja. Ó benéficos espíritos da fortuna, espíritos bons e caritativos que nos amparam. Espíritos que encheis de sorte nossos lares e nos prestais ajuda para que todos nossos bens aumentem. Abro as portas da minha casa e te invoco com carinho e confiança, para que com sua presença me dê a bênção. Encha-me de sorte e felicidade, de progresso e sucesso em tudo o que me propuser. Que meus investimentos funcionem perfeitamente e que a boa sorte seja minha aliada. Faça que minhas apostas sejam acertadas. Que meus números saiam premiados. Que receba consideráveis prêmios nos jogos de azar. E assim, consiga todo o dinheiro que me faz falta para sair de tantos apertos e necessidades. Que eu consiga pagar minhas dívidas com facilidade, pois os pagamentos urgem e minha economia chegou a ir para o fundo. Faça que possa ter saneada minhas finanças e dos meus seres queridos seja desafogada e tranquila. Para que assim, possa dormir em paz e o meu dia me resulte mais cômodo. E esses urgentes momentos de ruínas e desespero, fiquem para sempre na lembrança. Espíritos da fortuna, espíritos da boa sorte, afastai toda má vibração, tudo o que for negativo, toda má sombra, infortunios e desaventuras. Espíritos da fortuna, enviai para fora todo o que for negativo, para que me livre de todo impedimento e desgraça. E que possa vir para mim tudo de bom e positivo e fique do meu lado a boa sorte e a aventura. guiai-me para que saiba apostar bem e ganhe um prêmio gratificante que seja suficiente para tudo o que eu preciso. Concedei-me a sensatez e sabedoria para não mal gastar e que saiba administrar bem tudo o que eu receba. Enchei-me de boa fortuna e abundância para que possa realizar meus projetos e tudo aquilo que eu sonho e tudo aquilo que eu tenho em mente. E que sejam cumpridos os meus desejos. Sei que o dinheiro não é o principal, mas as necessidades são extremas. Que entre no meu lar um dinheiro extra, esse que tanto preciso e me é urgente conseguir para aliviar essa dura situação de carências e poder enfrentar tudo o que devo. Tenho confiança em vocês, afáveis espíritos da fortuna. Encham-me de abundância e prosperidade e recebam nosso agradecimento através das velas que acenderei para iluminar os caminhos. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.